O Saber Direito desta semana é sobre concurso público, apresenta o princípio da meritocracia e correlatos, legislação sobre concurso, orientações das Cortes Nacionais, jurisprudências do STF e do STJ e transposição de servidores. As aulas são com o professor Sérgio Camargo. Olá, sou o professor Sérgio Camargo, advogado especialista em concurso público e estamos no Saber Direito. Esta semana tratamos sobre a questão do concurso público, as igualdades, desigualdades e ainda vamos tratar das transposições. Na terceira aula de hoje nós vamos ver como as Cortes Nacionais, mais especificamente o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, vem analisando as questões referentes ao concurso público diante de um longo vácuo que o Poder Legislativo nos coloca sem a derradeira promulgação de uma regra geral que viesse a ser chamada Estatuto do Concurso Público. Essa questão da ausência do Estatuto vem realmente traduzindo decisões, muitas vezes dispares, em situações muito parecidas, levando então as Cortes Nacionais em Brasília a uma tentativa que tem sido, a meu ver, bastante contundente de uniformizar o entendimento. Vamos ter a oportunidade ainda no Saber Direito deste tema de analisar a verbatização da Súmula Comum Especial da Suprema Corte Brasileira e do Superior Tribunal de Justiça. Mas na aula de hoje vamos ver como está a orientação das Cortes Brasileiras que não ainda verbatizadas especificamente numa Súmula Comum ou numa Súmula Vinculante de Orientação Procedimental do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir então a primeira pergunta de um colega nosso na rua hoje. Sem o Estatuto do Concurso Público, como é resguardado o direito do cidadão brasileiro em ter acesso à meritocracia de um concurso de maneira isonômica, impessoal, moral? Como atender as necessidades do exercício funcional? Como estabelecer regras no edital que muitas vezes não têm uma expressa previsão na lei? O saber direito de hoje vai analisar alguns pontos muito importantes em que, se não fosse a jurisprudência brasileira, se não fosse a atuação das Cortes, principalmente em Brasília, os cidadãos, os candidatos estariam realmente desprotegidos nessa política pública de empregabilidade para a extensão de cargos, os empregos e funções públicas. Vamos falar inicialmente da questão do exame psicotécnico. O exame psicotécnico é a avaliação da capacidade mental do trabalhador, do servidor público. Tem regra na Constituição, o artigo 37, inciso 1º, de forma abrangente, trata, juntamente com a lei 8.112, de 90, o Estatuto do Servidor Público Civil da União Federal, a legitimidade de você avaliar a feição mental do futuro trabalhador da administração pública. Já existe, inclusive, uma verbatização da súmula vinculante da Suprema Corte Brasileira, de número 44, que fala que somente por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Então, o Supremo Tribunal Federal, observando as demandas que foram judicializadas sobre situações curiosas na análise da percepção mental do candidato, verbatizou de maneira vinculante a sua súmula. O entendimento que vem vigorando é que a legítima banca examinadora, é legítima ao edital estabelecer regras para avaliação psicológica do trabalhador. Acontece que, observamos ao longo dos anos iniciais da Carta Constitucional, em que o edital falava lá, etapa tal vai analisar a capacidade mental do trabalhador, do concursando, em exame psicotécnico. Ela não estabelecia qual o critério da psicanálise que seria observada, é a teoria freudiana, é a teoria de Lacan, a teoria lacaniana, qual a teoria da psicanálise que vai atender a avaliação? São as constelações familiares de Bert Hellinger, na Alemanha? Sem a previsão no edital da tese de psicanálise, fica difícil você estabelecer critérios objetivos na avaliação do trabalhador. Por quê? O concursando, ele tem o direito de saber o modo dos operandes do concurso. Não é legítimo, não é razoável que o concurseiro faça o concurso público, que ele seja avaliado na sua capacidade mental, mas que a administração pública, que a banca examinadora, ela coloque simplesmente ao final, apto, inapto, sem qualquer justificativa da inaptidão. É claro que a aptidão não há por que se questionar, não há nem interesse de agir como os processualistas civis diriam. Mas na inaptidão, qual foi a tese da psicanálise? Qual foi o critério da tese freudiana que, prevista no edital, o candidato, feita a pergunta tal, não conseguiu corresponder com a expectativa daquela teoria da psicanálise? Então, a gente percebe que, não obstante a legitimidade da análise psicológica do servidor, sem um enquadramento teórico, sem a objetividade do questionamento teórico que se pretende, você vai colocar o candidato numa situação de extrema fragilidade, numa situação de grande desigualdade. Porque você vai ter aqui um contraponto entre a avaliação da sanidade do servidor, a avaliação da sanidade psicológica do concursando e o seu direito à ampla defesa. Os critérios devem ser objetivos. Eles devem ser objetivos para uma transparente avaliação do concursando, mas também para que ele tenha reais condições de exercer ampla defesa. Porque o seu direito de defesa, quando dá avaliação psicotécnica, psicológica do concursando, ela tem que trazer a ele qual era a expectativa que se pretendia na avaliação psicológica. A tese da psicanálise vai alertar e orientar banca e candidato quais são as premissas que se pretende avaliar. A análise tem que trazer os critérios que a avaliação psicológica pretende avaliar. Sob pena do candidato não ter sequer como recorrer da decisão de inaptidão. Ele não entendeu por que se tornou inapto. Ele não entendeu qual era o critério que se pretendia que levou à inaptidão. Toda essa obscuridade tornou o exame psicotécnico uma caixa de Pandora. Parece que é uma mágica, né? A banca examinadora tira dali o que ela quiser. E o candidato simplesmente está ao bel prazer das ondas da arbitrariedade. O que, de certo, não pode prevalecer. A avaliação psicológica, o exame psicotécnico, tem que garantir ao candidato a possibilidade de ele exercer a ampla defesa. Essa ampla defesa tem de ter um tempo hábil ao seu exercício, tem que ter o parâmetro estabelecido no edital e tem que ter o critério deste parâmetro pontual na avaliação do mesmo. Porque observe uma curiosidade que eu já tive a oportunidade de ver. O candidato faz concurso para a polícia ostensiva do Estado, por exemplo, do Amazonas. E lá ele é considerado no exame psicotécnico apto. Dois, três meses depois, ele vai fazer outro concurso em que há um novo exame psicotécnico para a mesma função, também agente da Força Extensiva Policial, e ele é considerado inapto. Gente, ninguém fica totoca em três meses. Não dá para ficar maluco em três meses, não em regra. Como é que o cara é apto num certame e inapto no outro certame? É realmente a desafiar a boa-fé do administrado nessa situação. Inclusive com precedentes do Poder Judiciário de que no prazo de seis meses não há como se conceber uma autoração da psique humana. Então o candidato não pode estar apto num concurso e três, quatro, seis meses depois estar inapto. A avaliação, então, tem que garantir os critérios da avaliação psicológica para que ele possa estabelecer algum procedimento de defesa. Uma outra situação que vem aí desafiando juristas, administrações públicas e certamente o Poder Judiciário Brasileiro. Quando é que o candidato deixa de ter aquela mera expectativa de direito e consolida-se a ele um direito subjetivo, personalíssimo, a tomar posse, a ser investido na função para a qual o seu mérito demonstrou capacidade? Assou o verbete da súmula comum de número 16 do Supremo Tribunal Federal e observem os colegas que a súmula comum 16, ela está na década de 60 com a égide da Carta Constitucional que antecede atual, mais de 40 anos atrás. Já se percebe uma preocupação das Cortes Nacionais. Por isso que o Saber Direito hoje está dedicando este momento à orientação que as Cortes vêm tratando aspectos do concurso público. Então o Supremo Tribunal Federal entendeu que o funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. e data do dia 13 de dezembro de 1963, então não é nem na carta, nem na égide da Carta de 67. Observe que a preocupação do constituinte, melhor dizendo, a preocupação da Suprema Corte Brasileira já vem de constituições que antecedem a nossa. A Constituição de 46, no caso específico aqui. Então, para, se foi nomeado, tem direito à posse. Inclusive, atualmente, a Lei do Servidor Público Civil Federal, a Lei 8.112 de 1990, o chamado Estatuto do Servidor Público Civil, no seu artigo 13, parágrafos 1º e 6º, identificam que, nomeado o candidato, ele deve tomar posse em até 30 dias do ato administrativo de nomeação. Com base ao verbete da súmula comum de número 16 da Suprema Corte Brasileira, em que nomeado ele tem direito a tomar posse, A compreensão que extraímos é A posse tem que ocorrer até 30 dias do ato de provimento originário, qual seja a nomeação. Encerrado este prazo, alcançado o termo final, diz o parágrafo 6º, o ato de provimento originário perde a sua eficácia. O candidato não tem mais como tomar posse. Por isso, a orientação que a doutrina, a jurisprudência e a advocacia especializada é, foi nomeado, 15 dias depois, não veio a posse, ingressa com a medida judicial para que o controle externo do judiciário venha fazer observar o que agora é o seu direito subjetivo a tomar posse, sob pena de fadar a ineficácia o ato originário de nomeação. Então, com isso, a gente já baliza uma linha tênue que separa a expectativa do direito do candidato ao concurso público a tomar posse. Outra situação que também é comum é a questão da ordem classificatória. Como a Corte Brasileira, protetora da Carta Constitucional, observou o fenômeno que veio a ser entendido como preterição, também estabelecido numa súmula comum da Suprema Corte Brasileira, já também lá dos meados da década de 60. Veio também na mesma data do verbete de número 16. A súmula 15 comum do Supremo diz que dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Sessão plenária administrativa da Suprema Corte Brasileira, também do dia 13 de dezembro de 1963. E aí a gente já tem 50 anos. Olha, pessoal, a preocupação do Judiciário Brasileiro com o concurso público, mesmo quando não havia uma regra fiscalizadora para que se viesse impor o dever de nomear a situação. Com isso, a gente tem agora a oportunidade de ouvir a uma segunda pergunta de um colega para nós prosseguirmos na orientação da Suprema Corte Brasileira e do Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos ver. Como o STJ e o STF vêm enfrentando as questões sobre concurso público? As Cortes Nacionais em Brasília, a meu ver, têm tido bastante cautela, principalmente com a promulgação de a Carta de 88. Tivemos oportunidade de mencionar, nas primeiras e na segunda aula, que a feição, hoje, do concurso, traz um viés vinculatório, um viés programático de política pública à dignidade humana e formatação consolidada de um Estado democrático de direito, em que as cartas constitucionais que antecederam o atual não utilizavam o concurso público desta maneira. O concurso público, a partir de 1988, é um novo concurso público. Não é mais aquele concurso outrora para a mera escolha de um recurso humano. É um concurso público que tem agora a preocupação em ter ao brasileiro dada a oportunidade de avançar numa ideia mais igualitária no seio social. A preterição, quando concebida em 1963 pelo Supremo Tribunal Federal, ela estava preocupada quando viesse o ato administrativo de homologação, que é o ato administrativo que, publicado no Diário Oficial, dá o início à contagem de validade. O ato administrativo de homologação é um ato administrativo de controle. É a administração dizendo, olha, eu observei os parâmetros da lei, eu observei os parâmetros do edital do concurso público, o concurso se deu na forma do princípio da homologalidade. Eu reconheço o procedimento e o aprovo. E homologo uma lista de classificação dos aprovados. Aí, sei lá, primeiro aprovado, primeiro classificado do concurso, Betânia, segundo classificado do concurso, Sérgio, terceiro classificado do concurso. E aí, de repente, está lá a Betânia animada, né, Betânia, que vai assumir o concurso e, de repente, o segundo colocado é chamado. Por quê? A Betânia tirou 9.8, o segundo colocado tirou 9.2 na classificação geral. Você está burlando a regla classificatória. Veio o Supremo Tribunal e falou. O candidato que tinha expectativa, a Betânia, como primeira colocada, a partir do momento que se altera a ordem de classificação, chamando o segundo, ela que tinha mera expectativa, agora ela tem direito à nomeação e posse. Essa foi a primeira feição da preterição de concurso público. Só que isso era lá na década de 60. Nós estamos no novo milênio, século XXI. Será que a preterição do verbete da súmula comum número 15 do Supremo é da mesma maneira que hoje? Não, nós já avançamos. Nós já avançamos para uma nova interpretação do verbete 15. De que maneira? A administração começou a realizar um concurso público, homologar a lista de classificação, e ainda na validade desse concurso, ela inicia um segundo concurso. Na aula passada, nós trouxemos a noção da administração ser legítima realizar novo concurso, estando ainda em andamento o primeiro. Mas vocês se recordam do que falamos ontem? O que não pode a administração fazer? O que ela não pode fazer é chamar os aprovados do segundo concurso, estando ainda a vale do primeiro concurso, com pessoas a serem convocadas, ainda que no cadastro de reserva. E aí você analisa uma nova moldagem da preterição. Não é mais na ordem classificatória? É você ter chamado o primeiro colocado do segundo concurso, não tendo chamado todos do concurso anterior, que ainda esteja na validade. Então agora você não está sendo preterido por um colega da sua lista de classificação. Você está sendo preterido por um colega de outra lista classificatória de um concurso superviniente. Veio a jurisprudência de Brasília e informou se a preterição se der pela convocação dos candidatos do segundo certame ainda a vale do primeiro, não obstante legítima a administração realizar segundo o concurso ainda a vale do um antecedente, não pode ela preterir o candidato anterior, gerando a ele da expectativa de direito ao direito à nomeação e posse. Nós avançamos na interpretação da verbatização da súmula comum número 15 do STF. Mas será que hoje nós vivenciamos isso? Será que a preterição é na ordem de classificação interna do seu certame ou será que é por outro certame superveniente? Infelizmente, hoje, a coisa é um pouco mais maquiavélica, ela é mais bem estruturada, não é? Porque hoje o que nós observamos grandemente, pessoal, é candidatos preteridos por terceirizações. Empresas interpostas, contratos feitos por procedimento licitatório para algum serviço que a administração direta ou indireta demanda, que se coloca uma pessoa física, que se coloca um contrato administrativo de alocação de mão de obra, ou que se coloca uma entidade do terceiro setor que está na moda, uma ONG, uma OSCIP, que se presta uma atividade de suporte à administração. Aí você faz o concurso e, na validade, está esperando para ser chamado. E você não é chamado. Porque a administração, ela já tem o exercente da função, o terceirizado. E, às vezes, nós temos a situação do contratado. As contratações precárias para funções com concurso público vigente é uma forma de preterição, é uma forma de burla ao concurso público, é uma forma um pouco mais imperceptível. Porque demanda do candidato que esteja analisando como está procedendo a administração pública no seu dia a dia, no exercício de suas funções, se vai chamar ou se está chamando os aprovados. Felizmente, nós temos a lei da transparência, a lei 12.527 de 2011, que é uma lei que impõe as administrações públicas brasileiras de quaisquer esferas manifestarem informações de interesse individual e ou coletivo dos administrados que não sejam protegidos por segurança nacional, tendo 20 dias prorrogável por mais 10 dias para informar ao cidadão do questionamento. Então, eu alerto aos alunos, clientes, colegas, acesse o portal da transparência da administração que você realizou o concurso. Questiona, desde a validade do concurso iniciado, quantos contratos de terceirização, quantas pessoas estão exercendo, aí você pega quais são as atribuições do cargo que o edital estabeleceu. Não bota o nome da carreira, porque muitas vezes a pessoa administrativa altera o nome da carreira para tentar disfarçar a terceirização. E aí ela é obrigada a informar, e com isso produz-se provas para que o candidato fale, mas peraí, eu estou aqui aprovado em primeiro lugar, em segundo lugar no cadáver de reserva, concurso dois anos prorrogável por igual período, já estamos indo para o segundo momento da prorrogação, não chamou ninguém, não me chamou como segundo, como primeiro colocado, mas eu observei que por conta da lei de transparência me foi respondido que existem X pessoas prestando serviço contratado, existem X pessoas em empresas interpostas, existem X pessoas exercendo a função comissionada, e você então está sendo preterido agora por um fenômeno que abrange a ideia das terceirizações. Com isso, avança a jurisprudência do STJ, avança a jurisprudência do STF, candidato aprovado dentro do número de vagas estabelecidas no edital, não tem mera expectativa de direito, ele tem direito personalíssimo, subjetivo à nomeação dentro da vaga do edital. Quando a administração elenca as vagas, 10 vagas para delegado, ela se auto-vincula ao administrado, ela se auto-vincula ao edital. O administrado observa que a administração está vinculada, e pela boa-fé, e pela confiança legítima que ele administrado, que nós administrados temos perante a administração pública brasileira, nós acreditamos que pela moral administrativa, a administração irá nos convocar, ela irá afastar os terceirizados, que nós chamamos do direito administrativo de servidor temporário, com base naquela regra do artigo 37, inciso 9, como nas aulas passadas tivemos a oportunidade de mencionar. O que justifica uma administração que mantém força de obra temporária, terceirizada, comissionada que não seja para aquelas situações de importante para o agente político eleito, que precisa ter membros de sua confiança. Porque a gente observa aqui pessoas em cargos, em comissão, para dirigir veículo da administração, para ser segurança dentro do edifício da administração, é a má-versação da força comissionada, que é importante, que é legítima, que respalda o sufrágio universal, que dá condição ao eleito pelo povo exercer a função política, independente da escolha que tenha sido feita. A questão é proliferar a situação comissionada como favor-rei, como manutenção do coronelismo, como a manutenção de currais eleitorais, deixando a aso, deixando afastado da democracia de direito, o elemento mais importante da formação da estrutura de Estado, como já previa Maquiavel no Príncipe, o povo. O povo é a razão de ser do Estado. Não interessa o território, onde esse povo se reúne, nem a sua força de vontade, traduzida na soberania. O elemento de maior relevância na estrutura da formação do Estado, já dizia Maquiavel, é o povo. O povo não pode ser deixado a margem para a manutenção de favor-rei, o amigo do rei. Então, infelizmente, as terceirizações vêm sendo bastante pernósticas à intenção do constituinte originário de estabelecer o concurso como uma ferramenta da democracia brasileira. Superado isso, qual o momento que o candidato deve demonstrar que preenche os requisitos estabelecidos no edital para que ele possa complementar o ato administrativo complexo de investidura e alcançar a posse? Em outras palavras, qual o momento o candidato deve apresentar documentação e requisitos para que ele possa vir a tomar posse? No momento da inscrição, numa etapa do concurso, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público. O momento para apresentação dos documentos é no momento da posse, ato final do ato complexo de investidura, partir do qual o agora servidor, não mais concursando, entra em exercício para exercer as suas atividades funcionais. Mas, obviamente, que na ausência do estatuto do concurso público, nós temos algumas questões que vêm desafiado juristas, doutrina, administração pública e também ao judiciário. Como proceder se no momento da inscrição eu, candidato, não tenho os requisitos estabelecidos pelo edital? Já superamos essa ideia, porque já entendemos que não é na inscrição, é na posse. Então, o candidato passa a trabalhar com a possibilidade de ter adimplido no momento da posse, no momento da convocação para que ele apresente a documentação, ele então está de acordo com as regras do edital. Mas isso pode ser que não aconteça. Se nós observarmos um caso recente que vivenciamos no órgão de fiscalização do Estado do Rio de Janeiro, em que o candidato fora aprovado para auditor substituto de conselheiro. Acontece que o edital estabelecia a idade mínima de 35 anos de idade e a comprovação de efetivo exercício do serviço público por mais de 10 anos. Natural para funções políticas de Estado, como é o caso de ministros de tribunal de contas ou conselheiros de tribunais de contas estaduais e municipais, em que a vivência, a experiência é essencial para o exercício funcional do controle fiscal, financeiro e orçamentário das administrações a qual esteja vinculado. A pessoa passa a estar na linha direta do conselheiro, que é o agente político, que é nomeado livremente, como a gente já havia tratado em aulas anteriores, então ele precisa ter aquela situação de serviço há mais de 10 anos prestado e a idade mínima de 35. Acontece que a situação vivenciada por nós mostrou que o nosso cliente estava na sexta posição. O primeiro colocado, ele não tinha o requisito edital, 35 anos, vem chamado o segundo colocado. Só que imediatamente, o segundo colocado já é, já sobe a conselheira o substituto. Então, na verdade, o segundo colocado, ele deixa de ser auditor, então o terceiro colocado se torna segundo colocado. Só que o terceiro colocado, ele também não tinha nem a idade e nem os 10 anos de serviço. E aí vem o quarto colocado, o quinto colocado. O quarto e quinto colocado são chamados. As três vagas estão ocupadas. Acontece que surgiu uma nova vaga, porque um dos três chamados já virou conselheiro. E aí, quem é o próximo da lista? O próximo da lista seria o sexto colocado, nosso cliente. Acontece que o terceiro colocado entra com um pedido para postergar a posse dele, falando assim, olha só, eu quero ir para o meio da fila. Traduzindo, ele agora quer ter a oportunidade de ser reconvocado não no final da fila, mas no meio da fila. Porque ele teria já, então, nesse segundo momento, as características necessárias previstas no edital. Como a jurisprudência vem se comportando nessa situação? O candidato que no momento da posse não tem os requisitos do edital, ele tem direito a ir para o fim da fila, ele está eliminado do certame ou ele pode escolher qual a classificação, então ele passa a ocupar. De certo que esta última alternativa é a menos legítima. O que vem entendendo a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, é no sentido de que a legalidade do ato da administração que recusou a posse e determinou a colocação do impetrante na última posição da lista dos aprovados é a única solução que não sacrifica a posição de nenhum dos demais aprovados no concurso e habilitados à posse. Então, observamos a súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça que fala que a documentação deve ser apresentada no momento da posse. Se o candidato não apresentar no momento da posse por uma decisão no âmbito discricionário da administração sem previsão na lei este candidato convocado que não tem naquele momento os requisitos estabelecidos no edital cabe a ele então a possibilidade e a administração tem discricionariedade para colocá-lo no final da lista. Por quê? Ele já não é mais o terceiro colocado no caso que eu especifiquei. Ele agora tem que ser considerado o último classificado sob pena de você interferir no direito dos administrados que agora estão à frente dele. Não tem como inventar uma colocação a ele. O que a jurisprudência vem admitindo então é a possibilidade de ele estar agora no final da lista do concurso público. Essa tem sido a orientação das cortes de Brasília STJ e STF. Então nós podemos observar que dentro da dinâmica do concurso público ainda se mantém um elevado grau de discricionariedade. Atender aqui o interesse do administrado com base ao mérito que ele obteve. Não há que se esquecer que no caso em comento o candidato estava na terceira classificação muito bem colocado. O meu cliente estava na sexta colocação não tão bem colocado. Mas a partir do momento que o terceiro colocado é chamado não preenche os requisitos ele não pode agora optar em se tornar o quarto ou quinto só porque ele já está prestes a adimplir. A solução proposta pelo professor Cavalieri que agora é o procurador geral daquele órgão foi no sentido de que ele fosse para o final da lista. Então vocês observam que há uma margem boa de discricionariedade da administração. Esta margem inclusive ela não afeta a norma prevista na lei 9784 de 1999 do processo administrativo federal que permite que atos administrativos sejam convalidados de forma justificada desde que não interfiram com o interesse de terceiros ou causem prejuízo ao erário na forma dos artigos 50 inciso 1º 53 54 e 55 da 9784 de 1999 com essa discricionária opção você resguarda o princípio da meritocracia daquele que bem se colocou mas não afeta o terceiro de boa fé já bastante protegido pelo direito privado e aí você assegura o mérito agora não mais na mesma colocação mas não o estirpa do procedimento a meu ver esta é a solução adequada qualquer outra solução que coloque ele em qualquer classificação que não no final da lista é arbitrário como a meu ver salvo outro juízo seria também arbitrário eliminá-lo do concurso se pode se observar que aquele requisito possa ser adimplido no médio curto prazo então a discricionariedade foi chancelada pela orientação do STJ e do STF a questão da avaliação as provas como vem entendendo as cortes superiores acerca do direito que o candidato deve ter de revisão das provas aqui a gente tem uma certa dissonância na jurisprudência o Supremo Tribunal Federal ele vem entendendo que o direito à revisão está coadunado com o princípio fundamental da primeira dimensão dos princípios fundamentais ampla defesa pode não estar no edital e nem precisa estar na Constituição Federal da mesma maneira como em aulas anteriores a gente estabeleceu o prazo de validade dois anos por igual período e se não está no edital não precisa está no 37 inciso 3 da Constituição aqui a mesma solução é a mais adequada se previu procedimentos revisionais da prova avaliada pela banca segue-se o previsto se não previu está na Constituição vai ter que abrir prova sobre cerceamento de defesa não obstante não vencendo a orientação adotada pelo STJ Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que há sim a necessidade de reproduzir a regra no edital se o edital não estabeleceu hipótese de revisão de provas não teria esta possibilidade então a revisão da prova é um direito do candidato que independe porque está por conta da ampla defesa o STJ não concorda mas o STF entende que esta premissa constitucional deve ser a mais adotada pode-se até isso é uma questão que vem se modificando um pouquinho pode-se até prever e questionar a possibilidade de revisão de questões objetivas as questões de múltipla escolha mas espera aí até que ponto eu posso rever uma questão de concurso uma questão objetiva uma questão discursiva por certo que a banca nessa visão de revisão que o candidato tem direito ampla defesa pode ser compelida a rever e majorar uma nota de prova discursiva ou até anular a nota uma questão de uma prova objetiva nada mais do que a tradução do princípio da autotela a administração tem o poder dever de rever seus atos quando convenientes e oportunos ou inoportunos no caso agora se há uma flagrante ilegalidade a banca mantém um gabarito e o gabarito ele contraria a expressão da lei aqui foi onde começou a corte nacional STJ até STF a entender que esta análise de uma questão de múltipla escolha objetiva que conste da lei de forma contrária ao que a banca examinadora atendeu no seu gabarito não haveria ali qualquer invasão chamado mérito administrativo a gente lembra que o mérito administrativo é o coração pulsante do poder discricionário é aquela o mérito administrativo é aquele juízo de valor sobre a conveniência e a oportunidade na emissão na manutenção ou na retirada do ato administrativo do mundo jurídico acontece que a partir do momento em que há uma flagrante ilegalidade não há controle de mérito rechaçado pela doutrina e pela jurisprudência sob pena de invadir o poder discricionário do administrador público o que aqui é controle de legalidade se a constituição traz na letra da lei alguma previsão a banca não pode reproduzir uma questão que contrarie a o que está dizendo a constituição ou a lei essa mesma identificação se opera de uma forma um pouco diferente na questão discursiva porque ali há um elemento de subjetividade muito grande em que o poder judiciário ainda se mantém um pouco reticente em rever uma questão por poder estar invadindo a conveniência ou oportunidade da administração pública ainda que hajam precedentes em que demonstrada que decisões judiciais visões da doutrina são contrárias à posição da banca que não está meramente a expressar uma posição minoritária o que a ela seria legítimo mas está ali a tentar consolidar uma situação sem previsão doutrinária ou jurisprudencial e você começa a perceber magistrados um pouco mais atentos que analisam a questão de fundo e entendem olha aqui eu não estou controlando o mérito administrativo aqui eu estou controlando a legalidade como fica então quando a questão é anulada quer seja a prova objetiva quer seja a prova descurtiva a pontuação então irá para todos os candidatos não só o autor do pedido de revisão administrativa ou da ação judicial a outra a banca deverá adotar o que fora orientado pela decisão judiciária observem com isso pessoal que a discricionariedade que deve ter a banca não afasta o controle judicial por ser de constitucionalidade duvidosa qualquer premissa diferente dessa passamos a analisar agora as hipóteses em que já são reconhecidas o direito personalíssimo pessoal subjetivo do candidato a ser investido a ser nomeado e tomar posse na função para a qual pretende pelo concurso público então observem estamos aqui a abandonar a regra geral de que o candidato aprovado em concurso tenha mera expectativa de direito porque as cortes nacionais já entenderam três hipóteses em que o candidato não tem mera mas sim direito a investidura a primeira nós tratamos em aulas anteriores quando falamos da preterição na nomeação pela ordem classificatória de acordo com o verbete da súmula comum de número 15 do supremo tribunal federal a outra é a aprovação dentro do número de vagas o recurso extraordinário do Mato Grosso do Sul de número 598099 é o grande precedente jurisprudencial que simplesmente afasta a expectativa e ingressa no personalíssimo direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas a ser chamado para o exercício funcional inclusive reconhecendo a repercussão geral daquele instrumento que provoca a Suprema Corte brasileira acontece que isso ocorre em 2011 no momento em que as bancas já haviam observado a mesma jurisprudência já ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça desde 2006 o que fez o STF pelo R.S. 598099 em 2011 foi chancelar a doutrina da Corte Nacional STJ e essa jurisprudência consolidada de certa forma bem um pouco tardia porque as bancas já tinham optado pelo concurso para cadastro de reserva se você analisar os projetos de lei que tramitam no Congresso a PL 74 se você observar o projeto de lei que a minha comissão na OAB do Rio faz para tentar levar a Assembleia Legislativa para ser o estatuto do concurso a lei mencionada do município do Rio de Janeiro sobre o concurso que sofre o controle de constitucionalidade pelo vício formal conforme vimos na aula de ontem não obstante essas situações você já percebe que a visão legal é não dá para ter concurso só para cadastro de reserva há que se estabelecer pelo menos uma vaga para provimento imediato então de certa forma o judiciário o que? supera a ampla discricionariedade da administração e passa agora a uma percepção de legalidade daquilo que a administração em procedimento de concurso está a realizar então as hipóteses são repetindo a preterição pela ordem da classificação e a aprovação dentro do número de vagos com base ao recurso extraordinário 598099 e a terceira percepção de que o direito do candidato não é uma expectativa mas é pessoal a investidura a nomeação e posse é o surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior essa terceira situação ainda não está consolidada nas cortes de Brasília mas a tendência que o STJ e que o STF assuma essa visão até porque o princípio da eficiência trazido em 4 de junho de 98 pela emenda 19 a segunda grande reforma administrativa do Estado brasileiro ela de certa forma pretendeu que a administração deve alcançar o melhor resultado com menor gasto de recurso e aqui o recurso não é só financeiro é recurso humano técnico tecnológico as vagas os cargos são criados por lei quando cria-se um cargo público você tem de fazer uma análise um estudo de impacto orçamentário nas três leis financeiras a lei do orçamento anual a lei das diretrizes orçamentárias e principalmente o plano plurianual aquele com validade de 4 anos para que? para saber se o orçamento comporta aquela verba a ser gasta com a remuneração ou com o subsídio do trabalhador público ali acontece que muitas vezes o orçamento ele comporta mas você tem diversas vacâncias na carreira vamos aproveitar então a oportunidade para a gente ouvir uma última questão de um colega nosso O candidato aprovado tem direito a nomeação ou não? O candidato aprovado tem direito a nomeação ou não? Dependendo da situação ele terá direito a nomeação dependendo da situação ele terá mera expectativa de direito se nós observarmos um concurso que estabeleça um número para aprovimento imediato e um número para cadastro de reserva aquelas pessoas que estiverem nas vagas estabelecidas para o provimento imediato tem direito a nomeação aquelas pessoas que estão no cadastro de reserva em tese não tem direito desde que não se observe que há um excesso de terceirizações por contratações temporárias por terceirizados por comissionados ONG, OSCIP todos os modelos criados aí para de certa forma bypassar o concurso público situação que pode transmutar a expectativa de direito em direito à investidura mas não paramos por aí existem ainda algumas outras situações em que o Supremo Tribunal Federal ele admitiu a repercussão geral essas situações são bem recentes acerca de o surgimento de novas vagas ou novo concurso não vai gerar automaticamente o direito à nomeação dos candidatos fora das vagas previstas no edital esse recurso extraordinário de número 837-311 do Piauí do ministro Luiz Fux que consta do informativo do STF de número 803 de 18 de abril de 2016 de certa forma é um precedente que altera a visão que o Supremo vinha adotando ele vinha adotando a longa data mais ou menos de 2014 13 para cá que as vacâncias que surgirem no interregno da validade do concurso transmutam-se em direito subjetivo à nomeação dos candidatos vem o ministro Fux em 2015 com uma percepção um pouco diferente quero crer que essa visão tem a que ver com a situação orçamentária que as entidades políticas brasileiras vêm passando em principal a União Federal porque diante da nova visão orçamentária de uma falta de capacidade financeira o judiciário também passa a recuar na imposição de gastos no orçamento por isso talvez o ministro Fux pretende observar que não é automático o direito à nomeação então o candidato deverá possivelmente percorrer a via judicial para entender para conseguir alcançar e demonstrar a situação de fato ou de direito que lhe impulsionaram a judicialização o STJ tem a seguinte visão acerca de aprovados fora do número de vagos digital ele entende que ainda que surjam novas vagas durante o certame somente expectativa de nomeação no entanto gera o direito quando o candidato anterior manifestar desistência é a questão da reclassificação se tivéssemos o estatuto do concurso ou se as leis esparsas mencionadas em aulas anteriores prevessem que se o primeiro candidato é chamado ele não quer o segundo é primeiro o terceiro é segundo e assim consecutivamente só tem três vagas o primeiro é chamado não entra segundo a chamada não tem os requisitos o terceiro é chamado desiste o quarto se tornou primeiro o quinto se tornou segundo e o sexto se tornou terceiro eles que só tinham expectativa pelo cadastro agora tem direito a nomeação porque se encontram reclassificados no número de vagas estabelecidas no edital é o que decidiu o STJ no agravo regimental no mandado de segurança número 48226 do Tocantins de 27 de agosto de 2015 e 15 para nós então começarmos a adentrar na parte final dessa terceira aula desse nosso terceiro encontro hoje vamos falar da questão que vai envolver este exercício financeiro o exercício financeiro que tenha um pleito eleitoral como fica então a situação do concurseiro durante um ano de eleição porque o que tem de lenda urbana aí né pessoal a rádio corredor ela fala o que quiser né pode ter concurso não pode ter concurso vamos fazer uma análise um pouco mais pontual estamos nos referindo a normatização específica chamada lei eleitoral que é a lei 9504 de 1997 que traz em seu bojo um dispositivo específico qual seja do artigo 73 inciso 5 que lá estabelece vedações a limites a nomeações durante o pleito eleitoral então a regra básica estipulada pela lei eleitoral é a proibição de nomeações a proibição de contratações admissões sem justa causa nos 3 meses que antecedem a eleição quer dizer então até 90 dias antes da eleição e até a posse dos eleitos não pode a administração pública dar posse aos candidatos aprovados salvo situações de nomeação de cargos e funções em confianças no poder judiciário no ministério público no tribunal nos tribunais e conselhos de contas e órgãos da presidência da república e os serviços essenciais vinculados à sobrevivência saúde e segurança da população agora observem o seguinte esses 90 dias antes do dia da eleição e o período do dia da eleição até a posse do eleito não pode nomear o candidato aprovado mas e se ele tiver sido nomeado antes ele foi nomeado antes dos 90 dias ele foi nomeado logo após ele já tinha sido nomeado e venha tomar posse antes da diplomação é ilegal o ato de posse a proibição a interpretação das cortes nacionais é de que a visão eleitoral impede a nomeação nomeado o candidato antes dos 90 dias ele vai poder tomar posse inclusive durante os 90 dias na véspera da eleição ou no dia seguinte da eleição ele está vedado ser nomeado e não tomar posse a gente consegue perceber desta maneira que os desafios envolvendo o concurso público vem se apresentando corriqueiramente no nosso cotidiano as experiências vivenciadas em diversos concursos públicos ao longo dos 30 anos de carta constitucional nos trouxeram a essa tratativa fiquem ligados vamos continuar discutindo as questões do concurso público da igualdade das transposições e amanhã analisaremos pontualmente os verbetes da súmula comum do STJ e do STF e os verbetes da súmula vinculante da Suprema Corte Brasileira que se referem a meritocracia para acessibilidade pública eu sou o professor Sérgio Camargo advogado especialista em concurso público e este é o Saber Direito até amanhã ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode estudar